Eu compro com o vestido do ano, tipo de patinha, só que nem com nada enganas Whisky bucânico, cavalo branco, meio de raça, tudo tem cara fechada Não vem me parar que não pode, como pode eu entrei na loja da lote de chinelo com bonezinho de leite Hoje eu não quero morigua e pode avisar na lacoste que a ovelha criou as e tá portando os que te rara Cê é inglês no cartão, pra você tá muito caro, melhor cê dar uma olhada na lojinha ali do meu Com a alma que tá com a vala do rabo aqui do meu lado, tirando da bolsa da prata, cardumes fora da quarta Tu gasta no granas e 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 elas me mamam, me mamam, me mamam, me mamam e fala que me amam Gasta no granas e granas e granas e elas me mamam e me amam e me amam Gasta no granas e granas e granas e granas e granas e granas e granas Ela, 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 ela sabe Tô com dinheiro no bolso e tão pau na piranha Senta pra mim que sabe que ganha Tô com dinheiro no bolso e tão pau na piranha Senta pra mim que sabe que ganha Ela sabe que tem o dinheiro na bela e cerca de 10 gramas No baile elas furam a roupa com Davi estutalha bebendo bocana A melanina deles é irmã de buceza A caixa dormindo no laje da pia Nunca vou me atrasar, meu relógio não deixe, eu fuço um cachieiro Yeah, yeah, yeah Ah, isso é prata na arcada dentária na caixa Estou na DM ontem que eu tô chá Ela adora quando eu chamo ela de chá Melhores amigos, foto do bomba Tocinha da BB, renda tudo azul Mofando a minha peça, ela engole tudo O pai tá jogado, né? Onde nós passa, ela joga a raba Como cê não quer, eu de lá costada Como sempre, pra mim não dá nada Fazer um vídeo, postar no Twitter Nós de marola, ali na caixa d'água Whisky falso, fumando labraba Eu te giro o mundo e o tempo não para Ai, cara, legal, ai, cara Vou acabar com teu medo de peca de preto Faço direito, é que não tem segredo Nem tava de brecha, larguei foi no pé Ela vem de saia na intenção dos crimes Quadrilha pesada, chega até dar medo Deixa fortão, é que não tem miséria Só liga no homem, tá pago a rede Eu sou rapaz nas piranha Que na minha cama balança Sempre querendo minha grana Gilo no grilo do gama Invejoso, fica em coma Que as pote branca quer sentar com os faixa preta Por cima da track deslizando a melodia Ficando na porta do pé, tanto mente, né? Não ama, né? Balança, balança o vidro de lança Joga essa bunda e nem ganha Balança, 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 balança Balança no vidro de lança Joga essa bunda e nem ganha Balança, balança, balança Ela sabe Quanto dinheiro no bolso, tão pau na piranha Senta pra mim porque sabe que ganha Troca o dinheiro no bolso, tão pau na piranha Senta pra mim porque sabe que ganha Tô com dinheiro no bolso, tão pau na piranha Fábica 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 Fábica